Fala, meu povo! Meu nome é Renan e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma linda fraldinha defumada na Lolita. Tá? Vem comigo! A gente vai preparar a nossa carne pra defumação, correto? Então, a gente vai passar na carne a mostarda, que ela vai servir como um binder na carne. Que nada mais é do que um grude, uma cola, pra grudar o nosso Dry Hub, que é o tempero seco. Certo? Então vamos lá, vem comigo! A gente tem que espalhar bem, entendeu? Em todos os cantos da carne. Eu uso o pincel, porque é mais fácil. Espalha bem. Do outro lado, a mesma coisa. Depois de passar a mostarda, a gente vai entrar com sal e pimenta. Sempre bem do alto, espalhando bem sobre a carne. Cuidado que a fraldinha é uma carne fina. Então, tem que tomar o máximo de cuidado possível pra não salgar muito ela. Depois de ter colocado o sal em toda a carne, certo? Dos lados, em cima, do outro lado. A gente vai esperar durante uns 5 minutinhos pra ela absorver bem esse tempero e ficar bem bacana. Pra depois a gente entrar com o tempero seco, o Dry Hub. Então, galera, passando os 5 minutos, a gente vem passando o Dry Hub sobre a carne. Certo? É o mesmo esquema do sal. Não pode empanar. Mesmo esquema, vem passando em todos os lados. Uma sujeirinha faz mesmo. Não cana com isso, não. Certo? Passou de um lado, virou, vou passar do outro. O Dry Hub é muito fácil de encontrar, você acha em qualquer mercado, tá? Só que ele vem com uma outra tampa. Eu mudei a tampa, é uma tampa do sal de parrilho. Eu usei a tampa ali, acabou o sal e eu usei a tampa dele pra ficar mais fácil. Agora a gente deixa aqui descansando, depois de ter passado o Dry Hub. Deixa descansando. Enquanto isso, a nossa Lolita tá chegando na temperatura correta pra gente colocar a nossa carne no começo. Então, enquanto tá chegando na temperatura, que é mais ou menos 125 graus, a gente vai colocar as lascas de madeira. Eu gostaria muito de usar topo de madeira, mas infelizmente onde eu moro eu não achei. Eu encomendei, mas eu achei essas lascas de madeira. Também serve pra defumar e é muito boa. Certo? A gente tá usando aqui lasca de madeira de laranjeira. Então, vamos lá. Aqui tá mais ou menos 120 graus. E eu vou colocar algumas lascas de madeira aqui pra começar a defumação. Cuidado em não colocar muito pra não subir a lavareda, que não é isso que a gente quer. Certo? Algumas lascas só pra começar. Durante o período de defumação, a gente vai abastecer mais a nossa Lolita. Aqui é muito fácil. Como eu coloquei a lenha, já subiu muito a temperatura. Então, a gente fecha as janelinhas dela. Pra gente controlar um pouco a temperatura, certo? Aqui tem uma. Não fecha muito, senão falta oxigênio pro seu fogo e você acaba apagando o fogo. E aqui tem outra. Que é o fluxo de fumaça. Aqui a gente vai começar, a gente vai colocar a carne quando parar de sair a fumaça branca. Pra sair o blue smoke, né? Que é a fumaça azul. Como pode ver, já parou de sair a fumaça branca, né? Porque eu não estou usando pouco. Eu estou usando só lasca de madeira. Então, o processo é mais rápido. Aqui já está perto da temperatura que eu quero. Então, galera. Depois que você chega na temperatura correta, está na hora de a gente colocar a nossa fraldinha dentro do defumador. Pra gente finalizar ela. Correto? Então, vamos lá. Como a fraldinha é uma carne muito fina, ela precisa ser enrolada pra colocar no defumador. Senão ela vai queimar, ela vai ficar seca, não vai ficar legal. Então, vamos lá. A gente vai enrolar ela, certo? E colocar ela no defumador. Como pode ver, 120 graus. Vamos lá. Vamos colocar ela aqui na parte de baixo. E aqui. E aqui a gente vai deixar ela por mais ou menos umas 3 horas. Pra depois finalizar ela dentro de uma assadeira. Colocar aqui em cima da nossa firebox. E deixar mais uma horinha aí pra finalizar ela e ficar bem suculenta e macia. Certo? Agora a gente vai esquecer que ela está aqui dentro. Certo? Não fica abrindo toda hora. Tem que ser paciente nessa hora. Tem que ter paciência. Churrasco tem que ter paciência. Ainda mais pra defumação, né? Então, vamos lá. Esquece. Então, galera. Passou as 3 horas. Vamos ver como está a nossa fraldinha. E vamos finalizar ela na feira de Deus. Certo? Vamos lá. Olha que linda que ela está. Vamos lá. E agora você vai desenrolar ela. Olha que cor bonita que está. Está lindo isso. Gordura pra baixo. Certo? E enrolar bem firme no papel alumínio. E agora vamos deixar por mais uma hora no nosso Firebox. Daqui a pouco a gente volta aí pra ver como que ela está e finalizar ela de vez. Tá, galera? Passada uma hora, está na hora de tirar a nossa fraldinha. Vamos ver como ficou. Cuidado que está bem quente, né? Vamos lá. Olha como ela soltou bastante líquido. Está bem suculenta. Dá pra ver que ela está desmanchando. E agora vamos cortar ela. Mas antes de cortar, vamos esperar descansar aí uns 5, 2 minutos. Bom, galera, passados 5 minutos, a nossa carne já descansou, agora vamos para o corte. A fraldinha tem que ser cortada contra a fibra. Então, como ela é muito grande, eu divido ela aqui, ó. Tá? E corto ela contra a fibra. E aí você vai ter uma carne desmanchando. Olha só, que linda é essa carne. Tá muito boa. Você não tem noção. Vou pegar um pedaço aqui. Vocês querem um pedacinho? Então, agora eu não sei mais o que eu falo.